Um texto poético tem distintos níveis de leitura. Quem se contenta com uma primeira impressão passiva, sem verificar se não lhe caberia certo esforço de decifração, pode estar perdendo a oportunidade de ser premiado com uma pequena grande sorte. Pode estar saindo do restaurante após comer o acompanhamento, sem tocar no prato principal. Podemos, por analogia, retomar na leitura dos poetas a distinção estabelecida por Freud entre o conteúdo manifesto e o conteúdo latente dos sonhos. Adaptando a poesia, podemos falar no conteúdo manifesto e no conteúdo latente de alguns poemas. O primeiro é aquele que nos vê em versos transparentes. O segundo é o que passa pelas entrelinhas. Essa diferença no tipo de conteúdo não significa necessariamente que um deles deva ser superior ao outro. Nosso objetivo, ao mencioná-la, é advertir que devemos ficar atentos para as diferenças entre os poemas. Poemas distintos podem ter leituras distintas. Assim, o leitor tem de ficar atento à diversidade dos temas, dos estilos, das épocas, dos idiomas, das inclinações políticas, da condição social e das perspectivas filosóficas dos autores. Há diferenças, contudo, de outro tipo, existentes entre os melhores momentos e os menos bem resolvidos nas obras dos poetas. As diferenças entre a poesia que acolhe a pessoa do poeta e recebe esclarecimentos provenientes de sua biografia e a poesia que não precisa de informações biográficas para ser apreciada. A pessoa do autor interessa na medida em que contribui para elucidar alguma coisa importante relativa à obra. A poesia é que confere interesse ao poeta. Mesmo que o mundo do poeta seja, afinal, o nosso mundo reconhecido como tal, ele aparece nos poemas mimeticamente recriado, transfigurado. Seu interesse passa a ser maior que o das vicissitudes pessoais que eventualmente partilhamos com os poetas. A poesia não é um movimento escapista, de fuga para outro mundo. O conhecimento que nela se realiza permanece sempre imanente. Cada poema traz em si, de algum modo, a marca das condições históricas em que foi elaborado. Goethe chegou a afirmar que todo poema era de circunstância. Se a frase fosse interpretada como negação do poder de perdurar da poesia, se ela afirmasse que toda criação poética tem uma existência fugaz, estaria certamente equivocada. O que Goethe quis nos dizer, no entanto, é que a universalidade alcançada na viagem do autor ao leitor, no caso da poesia, preserva algo da singularidade, do Ic et Nunc, do momento da criação do poema. Por que o poema bem-sucedido tem esse poder? Essa é uma das questões cruciais da estética. Poderíamos usar uma resposta sucinta, porque ele ganha na linguagem uma densidade especial. Com o tempo, os poemas se articulam no movimento de vocação dialógica, que nos incita a rever e ampliar nossa apreensão da realidade humana como um todo, ainda que inesgotável. De fato, quem mergulha mais fundo no universo da poesia percebe que ele existe, sendo constituído por um imenso diálogo entre os poetas. O discurso feito por determinados poetas em determinados poemas pode ser monológico, como diria Bakhtin, mas esse monologismo precisa ser avaliado com muita precaução. A linguagem poética pode assumir características impositivas, pode dar a impressão de que o poeta ignora a possibilidade de que seu ouvinte ou leitor tenha razões próprias para pensar ou sentir diferentemente dele. Mas atenção, o tom impositivo pode ser a expressão de um sentimento forte que se sabe, no entanto, comprometido com circunstâncias momentâneas. A poesia compõe um quadro polissêmico infinitamente diversificado no qual todos os poetas falam e, mesmo quando se ignoram, mandam recados uns aos outros, interpelam uns aos outros, expressam-se, enfim, dialogicamente. Por mais que instalados cada um em sua singularidade, os poetas se sintam solitários, dispostos a preservar sua identidade altamente peculiar e possam sublinhar sua originalidade, observando as diferenças que os separam uns dos outros. Por mais que sejam efetivamente sujeitos pulverizados, cada um expressando o seu eu, os poetas, na incomensurável diversidade de suas falas, constituem não um coro, mas um quadro de intercâmbio e de colisão de discursos. Uma justa posição quase caótica de falas, resultando, entretanto, num diálogo surpreendente, revelador de uma discussão indireta que ninguém sabia estar sendo travada. Os poemas, no seu conjunto, mostram a realidade da proliferação dos erros, porém apontam também para o sonho de um nós, quer dizer, de uma comunidade que não dissolve os indivíduos, destruindo-lhes a autonomia, mas, ao contrário, por meio da solidariedade, pode fortalecê-los na independência de cada um. Só quem mergulha no mundo da poesia, só quem lê os poetas, pode extrair dessa aventura a efetiva compreensão da riqueza desse diálogo, mesmo porque o diálogo entre os poetas depende da colaboração e da contemplação dos leitores. Depende da sensibilidade do leitor para promovê-lo, para encená-lo. A poesia é, de fato, um gênero árduo que exige muito do poeta, mas também exige muito do leitor. Exige que o leitor se esforce para receber o poeta, o outro, de maneira a poder assimilar o que ele lhe traz, traduzindo-o ou recriando-o na sua linguagem pessoal. Quer dizer, a poesia exige do leitor que ele libere ou crie e desenvolva a parte de poeta que precisa existir nele.